Primeiramente, boa tarde a todos. Eu entendi com grata satisfação que hoje eu encontro aqui nesse palco. E vou começar falando uma coisa assim que o meu mentor sempre me fala. Meu pai, já que sentaram ali a minha palma de boa, eu vou começar falando o seguinte. Meu pai sempre me diz uma coisa muito interessante. Meu filho, apontar o problema é fácil, difícil é apontar a solução. Todo mundo aqui sabe isso. A gente chega e diz, ah, está apontando isso. Isso é fácil. Apontar o problema é fácil. Agora, achar a solução é difícil. Então eu vou começar com essa palavra e a gente tem o seguinte a vocês. E nós hoje, eu vou apontar para todos nós. A solução do terceiro está aqui, ó. Essa é a solução. Torino e Eduardo Júnior. Uma salva de palma para os dois. Nós temos que sair daquele tempo, das cavernas. Pesqueira tem uma história, pesqueira tem uma tradição. E isso depende de nós hoje e resgatar mesmo. Nós não podemos simplesmente virar as costas e deixar acontecer o que está acontecendo. Nós não podemos ficar se passando. Sou candidato a vereador, meu nome é 31, 1, 2, 3 e espero com a mais grata satisfação que nós possamos amanhã festejar, mas realmente festejar a mudança de nossa cidade. Para o mundo, pesqueira pode ser um ponto só no mapa. Mas para mim, pesqueira é o mundo. E aqui é onde a gente vive. É daqui que nós temos que virar. Tudo e bom. Porque eu percebi que tem muita coisa. Está no jato. Espero e compro. E todos. E aqui estão os senhores falando. Por quê? Porque o homem é uma pessoa maravilhosa. O homem é uma pessoa que tem um coração divino. É o homem junto. É o homem que corre atrás. É o homem junto. É o homem que trabalha. É uma pessoa sincera. Muito sobrevendo instituir esse malandro. Mas eu acho que não vou conseguir. Porque aqui, eu não vou dizer que seja o palandro da verdade. Mas aqui é o palandro transparente. Aqui você vai conversar com pessoas que são idênticas a nós. Todos aqui somos gente um igual a outro. Aqui não vai ter a perponderância de um tempo melhor do que o outro. É isso mesmo. Nós temos que lutar. Temos que lutar por uma pesquisa melhor. Temos que lutar por tudo aquilo que a gente acredita. Nós vamos juntos. Partir com esse grupo. Um torrinho com o Eduardo Júnior para uma grande vitória. Vamos fazer parte da história. Vamos lutar terceira no rumo que a gente precisa seguir. Muito obrigado e vamos juntos.